Salve salve família Tricolor, hoje é com enorme tristeza que a gente vai trazer mais um vídeo no canal esclarecer, deixar a nossa opinião sobre essa final que o São Paulo disputou no sábado uma final pífia, uma final muito vergonhosa para a nossa história, para o nosso clube e a gente não poderia deixar passar em branco sem vir trazer a nossa opinião também tem uma informação sobre o Ferreirinha no São Paulo, quero trazer essa notícia para você aí também deixar você a par dessa situação, se ele vem, se ele não vem, o que é boato, o que pega aí quero trazer, manter você bem informado aí sobre o nosso Tricolor Paulista que embora tenha passado um dia que não é um dia de São Paulo, que não é um dia que representa a nossa história a gente ama o clube, está novamente aqui e você novamente aí torcendo pelo São Paulo Futebol Clube logo logo estaremos de novo no Morumbi, ocupando o lugar que é nosso, o lugar de torcedor do São Paulo que é estando lá no Morumbi, sempre apoiando o clube que é o que a gente ama não essa geração de jogadores que a gente vai falar sobre essa situação quero deixar você a par sobre Ferreirinha, galera o jornalista Jorge Nicola trouxe no vídeo dele as informações sobre Ferreirinha e disse que no momento é quase impossível dizer que Ferreirinha pode estar no Tricolor Paulista por quê? Porque o Grêmio quer 12 milhões de euros para a liberação do atleta que daria na casa aí de 60 a 70 milhões aí de reais um dinheiro que o São Paulo já não tinha antes e um dinheiro que o São Paulo já não vai ter muito menos agora que não fez a conquista da Sul-Americana, que era um título que representava muito para o São Paulo representava deixar aquele nosso passado derrotado representava Rogério Ceni ser campeão com o clube representava uma geração limitada que chegaria um título importante pelo São Paulo uma vaga na Libertadores que já renderia um grande dinheiro uma disputa de uma recopa um fortalecimento do elenco para o ano que vem financeiramente já seria possível como essa derrota, todos esses planos desceram por água abaixo e o São Paulo não terá esse projeto falando do jogo de sábado o que me deixou muito triste e muito, muito arrasado com o São Paulo foi a maneira que eu vi o time se comportar em campo não parecia que o São Paulo disputava uma final de uma Sul-Americana um título importante parecia que o São Paulo jogava um joguinho sabe aqueles jogos sem valor nenhum aqueles jogos de comecinho de temporada, amistoso os jogadores do São Paulo não entraram com a vontade que precisa para jogar uma final não entraram com raça, com empenho, com amor com dedicação, como a gente fala, com a faca nos dentes sabe, a câmera chegava nos caras, você via, eles não tinham aquele bril de campeão sabe, se você pegar os jogos do São Paulo de antigamente e você pegar o VT, você vai ver o bril dos caras, o bril de campeão sabe, você olha para o campeão, você vê o quanto o cara quer ganhar e você olhava para os jogadores do São Paulo, você não via o quanto eles queriam ganhar eles não ofereceram nada assim do que a torcida esperava não jogaram com raça, não se empenharam não conseguiram envolver o Del Valle, não conseguiram ser criativos todo mundo foi mal, ninguém foi bem nesse jogo alguns jogaram de maneira horrorosa quando o pessoal falava em relação ao Nicão e diziam que não era legal ele entrar eu já era do time que era a favor do Nicão entrar porque é jogador que gosta de jogo grande jogador de jogo grande é muito diferente de jogador de jogo pequeno eu assistia o jogo aqui e dizia o único que está jogando bola aqui é o Patrick o único que jogou bola nessa final aí foi o Patrick é um cara que vem jogando jogos, 10, 15 jogos para caramba e jogou para caramba ontem também só que sozinho ele não ia conseguir fazer nada o único que jogou alguma coisa foi o Patrick que o restante não jogou, o restante não foi a campo o Pablo Maia levando o rolinho do defensor na zaga o São Paulo foi um time que o Nilson Cesar fala que essa geração do São Paulo é uma geração derrotada é uma geração perdedora infelizmente é uma geração perdedora ou no mínimo uma geração que não tem o nível técnico para conquistar títulos porque toda vez que eles chegam é esse fiasco é essa vergonha o São Paulo foi campeão lá com o Crespo quebrando o jejum e quase que eles entregam lá quando o Luan acertou um chute no meio da rua lá e a bola entrou e aí o São Paulo conseguiu levar depois com o Senna e agora ganhando de 3x1 chegamos e levamos um chocolate lá na arena do Palmeiras no Allianz mais uma vez esse time totalmente o time derrotado realmente contra o Flamengo a gente até não cobrou muito a gente entende a superioridade do Flamengo tanto na parte financeira quanto na parte técnica dos atletas e dessa maneira a gente não estendeu tanto a cobrança mas ontem contra o sábado contra o Del Valle o São Paulo poderia ter feito muito melhor poderia ter feito diferente mesmo que o São Paulo perdesse para o Del Valle mas a gente gostaria de ter esperado perder mas perder campeão perder com o espírito de campeão correndo com a faca nos dentes querendo ganhar dando o máximo tendo cãibra qual o jogador do São Paulo que teve cãibra ontem? geralmente a gente vê finais vocês vão ver a Copa do Mundo chegando aí os jogadores vão estar com cãibra exausto por quê? porque se oferece tudo e mais um pouco o São Paulo não teve um jogador com cãibra para você ter uma ideia do que eu estou falando a falta de entrega e a falta de raça o São Paulo disputou uma final de Sul-Americana e a gente não teve um jogador com cãibra para você ver o nível da entrega que a gente entregou nesse sábado uma entrega pífia, vergonhosa que não é digna de São Paulo espero que o Júlio Casares tenha um pouco de vergonha na cara e refaça esse elenco novamente aí que é o que o torcedor do São Paulo precisa galera, logo, logo mais estarei com mais informações do nosso tricolor paulista compartilhe o nosso vídeo deixe o seu like nos ajuda e nos fortalece demais Antônio Gomes para mais um dia triste aqui como torcedor do São Paulo futebol clube mas eu tenho uma grande verdade para você dizer que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará Ele vai acalmar a mim, a você Ele cuida da sua família Ele cuida da minha nada falta na sua vida porque o Senhor, Ele é convosco abraço, fiquem com Deus tamo junto Antônio Gomes aqui para o canal